Ju, primeiro, seja muito bem-vindo aqui, mais uma live aqui, home office do A12. Pois é. Tem que ser, né? Não tem o que fazer. Pois é. Gente, antes de começar o bate-papo aqui com a Juliana de Paula, eu quero dar um aviso, né? Eu, como todos que estão acompanhando as últimas lives do A12, nos últimos dias, eu tenho feito muitas lives de casa, né? Eu estou em trabalho home office. E começou a cair um temporal aqui em Lorena, que é onde eu moro. Então, eu moro na roça, gente. Então, se por acaso a live cair, eu vou tentar começar de novo. Tá bom? Oremos para que não caia. Tá bom? Ju, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco de música, a gente vai cantar um pouco também. Então, para a gente começar, eu queria saber de você, né? De que modo a música, principalmente nesses momentos que todo o mundo tem vivido, tem passado, pode ajudar a nossa vida? Olha, eu acho que a música, ela traz alegria, né? Ela traz uma sensação de paz, por exemplo, hoje eu acordei e coloquei uma música quando eu levantei, né? E não é uma música, por exemplo, religiosa, católica, é uma música secular, internacional, mas uma música que, no momento, por exemplo, eu estou escutando e tem me trazido uma tranquilidade, uma paz muito grande. Então, a música, ela, de acordo com cada pessoa, com o temperamento de cada um, com a personalidade de cada um, ela vai nos auxiliando, ela diz, às vezes, o que a gente gostaria de dizer e não consegue, ela retrata uma situação que a gente está vivendo e que a gente se identifica ali com ela. Então, a música, ela tem esse poder na vida das pessoas, de traduzir o que elas estão sentindo interiormente ou exteriormente também. Então, a canção, a melodia, juntamente com a letra, faz com que a gente vá entrando ali em sintonia com a gente mesmo, né? Então, a música, ela facilita, é como se ela chegasse primeiro, né? Na vida das pessoas. Muito bem. Ô, Ju, então, falando em música, né? Enquanto o pessoal ainda está entrando na live, está chegando, e, para a gente começar, eu queria que você já cantasse uma música, já de cara, agora. A gente estava escolhendo as canções para cantar, né? E eu lembrei muito, foi a primeira música que me veio na minha cabeça, foi essa, Lugar de Deus, porque a gente teve que vir todo mundo em casa, né? Em família, estamos sempre com alguém do nosso lado. No caso aqui, sou eu e o Alexandre, mas a gente vive essa relação familiar. Eu me comunico com a minha mãe o tempo inteiro, a gente faz esses momentos, né? Pelo WhatsApp, de vídeo, com a família. Então, a gente tem vivido mais perto, mais junto. E eu percebo quantas dificuldades também as pessoas têm encontrado nessa convivência. E essa canção diz isso, ninguém vai roubar o Lugar de Deus em nossa casa, né? Que o Lugar de Deus é esse lugar que traz paz, que traz esperança, né? Que traz a certeza de que Deus está olhando por nós, né? Então, quero oferecer essa canção para todas as famílias que estão nos acompanhando nessa live agora, que estão representadas por cada seguidor, por cada pessoa que está agora conosco. Ninguém vai roubar o Lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o Lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui, o nosso Deus, para libertar e consagrar o nosso lar. Livrar nossa família de todo o mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Ninguém vai roubar o Lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o Lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui, o nosso Deus, para libertar e consagrar o nosso lar. Livrar nossa família de todo o mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nossa casa. Vem habitar, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Amém. Cada vez que eu te escuto, eu nunca deixo de me surpreender com a sua voz. Tão linda que ela é. Ai, obrigada. Eu nem quis cantar para não estragar o momento. Olha, eu fui muito mal educado. Comecei a live e esqueci de dar meu salve para o Alexandre, que está ali atrás. Meu amigo Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom. Tudo bom. Graças a Deus. Estamos aqui na luta. Alexandre, gente, para você que segue aí a conta do A12, o pessoal que é da conta da Juliana já sabe quem é, mas muita gente da conta do A12 pode ser que não saiba. Alexandre é marido da Juliana, de Paula. Meu amigo, trabalhamos juntos no Jornal Santuário. O Alexandre é jornalista, trabalhamos juntos durante dois anos e foi através do Alexandre que eu conheci a Juliana, essa pessoa com esse dom magnífico e especial que Deus deu para ela. Obrigada. Você falou um pouco da questão da quarentena. Na sua família, no caso, está só você e o Alexandre. Vocês não têm filhos. Conta um pouco para a gente como que tem sido a sua rotina. Vocês já estão em casa há quantos dias? Como que é a rotina de vocês? Conta para a gente um pouco. Quantos dias a gente já está em casa? Olha, faz uns 20 dias. É uns 20 dias já, né? Porque a gente está em casa. Olha só, a rotina, ela está bem louca, viu? Porque a gente, a princípio, aquela coisa, né? Aquele choque de ficar em casa. Tipo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ainda foi tranquilo porque, sabe assim, vamos descansar, né? A gente estava ali naquela... Fica no Brasil viajando, né? É, todo mundo quer um momento desse. Eu queria tanto parar em casa e, tipo assim, no começo, todos os dias parecia domingo, né? Então, a gente queria assistir filme, a gente queria fazer um monte de coisa, assim, de quem está descansando, a princípio. Depois, eu digo assim, depois, vamos dizer assim, uns cinco dias, foi começando a me dar uma aflição muito grande, assim. Porque a pessoa está acostumada a fazer um monte de coisa, a sair muito e a ficar pouco tempo em casa. E aí, as pessoas falam assim, ah, você tem que aproveitar esse tempo para arrumar as coisas. Tanto eu como o Alexandre, a gente é muito alérgico. Então, essa coisa de derrubar o guarda-roupa, de tirar tudo que tem dentro. A gente não pode fazer muita coisa desse tipo, assim. Tem que ser tudo com muito cuidado. Tem que aguentar as consequências. Tem que aguentar as consequências. Porque eu tenho rinite, sinusite, enfim. Então, a gente tem que ir com calma também nessas coisas de casa. A gente vai procurando se ocupar. Mas, assim, a princípio, eu vou dizer para vocês que foi bem difícil, né? Para vocês. Foi bem difícil. A gente está tentando ainda, dentro dessa perspectiva de ficar em casa, tentar fazer um... Entrar num ritmo de vida. Eu acho que agora está um pouquinho melhor, né? A gente tem as obrigações agora, live todo dia, né? Então, eu me organizo para as lives também. Algumas lives, por exemplo, o Alexandre faz uma pregação. Então, a gente tem que se organizar também para que as lives aconteçam direitinho. Mas a gente tem acordado, tomado café e feito atividade física. Tem algumas coisas que a gente está tentando... A gente gosta de tomar café, conversar, então a gente demora. Hoje a gente está conseguindo fazer isso, demorar um pouco mais no café da manhã. E aí a gente vai tentando organizar, assim, a cada dia alguma coisa dentro de casa, por exemplo, que precisa organizar. E organizar também... Eu estava falando para o Alexandre que é engraçado, porque nesse tempo, assim, para a gente fazer comida. E comprar comida é o nosso... Como é que ele diz? É o ápice do lazer, né? É assim, é o movimento da gente é esse, né? Tipo, se precisa... Porque a gente quase não está saindo mesmo, porque o Alexandre está na... É a zona de risco? É o que chama, né? Grupo de risco. O Alexandre teve asmo quando criança, enfim. Então, ele é mais sensível nesse sentido. Então, a gente está quase saindo. De jeito nenhum. Então, tudo a gente pede por telefone. E aí é um evento para a gente fazer a comida, comprar a comida. Hoje mesmo, vamos fazer uma lista para o hortifrute. Então, isso faz parte da nossa programação, entendeu? Fazer uma lista... Se arruma para ir no supermercado, né? Se arrumar para ir no supermercado. Embora, tipo assim, né? A gente quase não tem ido mesmo. Porque a gente decidiu no início fazer uma compra um pouquinho maior. Não, nada exagerado. E as coisinhas pequenas, a gente... Quando a gente mora no interior, coisa boa a gente é morar no interior, viu? Porque tudo é muito mais fácil. Tem a mercearia perto de casa, liga, o pessoal vem, tem o hortifrute. Cidade grande, eu sei que tudo é mais complicado. Mas a gente mora no interior, tem essa facilidade. E a gente tem tentado, assim... Tem tentado fazer um... Como é que chama? Entrar num ritmo, né? Mas eu confesso a você que não tem sido muito fácil, não. Porque a gente sabe que está tudo muito diferente. E essa é a fala, a escuta do que a gente assiste na TV. E a fala dos mais entendidos, de quem já viveu uma experiência dessa fora do Brasil e outras realidades. Que é uma mudança que está acontecendo na vida da gente e que a gente vai ter que se adaptar, né? Uma fase de adaptação mesmo para um novo que a gente está vivendo já. Sim, sim. Ô, Ju, né? Você falou aí um pouco na questão das lives, né? Para nós aqui, por exemplo, do A12, né? Nós fazíamos todas as sextas-feiras lá em Aparecida, lá nos estúdios do A12. O A12 tem um estúdio, a gente fazia o Redação A12 ao vivo, que era para Facebook e YouTube. A gente já vinha fazendo há mais de dois anos. Agora a gente se deparou com uma outra realidade, sem querer mesmo. A gente viu que o Instagram seria uma grande alternativa e as pessoas estão gostando muito. E eu queria saber para você aí, com o seu público, como tem sido fazer essas lives e como você prepara as lives, o que é que você pensa. Partilhe um pouco com a gente. Olha, como eu falei, para mim tem sido um canto de escape essas lives, né? Embora tem gente que diz que está, ah, a gente só tem live, mas eu acredito assim, que é o único jeito da gente, é como se a gente estivesse saindo e indo para algum lugar, né? Você entra na vida do outro, na vida do artista, na vida do padre, participa da Santa Missa. Então as redes sociais hoje têm sido uma forma da gente sair de casa e ir para algum lugar, né? É a sensação que as pessoas têm. Eu participando das lives, eu tenho essa sensação, que eu estou entrando em um outro ambiente, em um outro lugar. Então, assim, por exemplo, eu tenho recebido bastante convite, né? Eu estou sendo convidada para participar das lives das pessoas. Então, lives pessoais mesmo, da pessoa que ela está fazendo, para fazer uma entrevista, conhecer um pouquinho da história da Juliana, cantar um pouco. Tem aquelas lives oracionais também, que a gente vai rezando juntamente com o povo, diante desse tempo que a gente tem vivido, dessa pandemia, as pessoas muito preocupadas, né? Não só diante do quadro que a gente vive hoje, mas do que a gente pode viver financeiramente, ou já está vivendo. Então a gente vai ali rezando e ajudando as pessoas a não perderem a fé, na verdade, né? E é interessante porque a gente tem visto também que muita gente que não era, não tinha uma assiduidade, digamos assim, na igreja, que não participava de algum grupo de oração, de algum movimento da igreja, tem se voltado mais, né? Para essas lives. E, por exemplo, eu fiz uma live no YouTube. Então, a pessoa disse, nossa, cheguei aqui por acaso. Eu não conheço vocês, mas o que vocês estão falando está fazendo muito bem o meu coração. Então, tem sido muito nesse aspecto, né? Como o meu trabalho, o trabalho do Alexandre, é dentro da evangelização, as pessoas sempre esperam de nós uma palavra, né? Então a gente se prepara nesse sentido, de rezar, né? A gente tem buscado nesse dia a dia também estar atento àquilo que Deus está falando ao nosso coração, e se preparar também com uma pregação, trazer uma palavra, uma música, que fala justamente, às vezes, até uma música nova, fazia tempo que a gente não cantava. A gente tem trabalhado, foi do meu segundo CD, a música chama-se A Vitória, e a gente trouxe essa música, né? Para algumas lives também. Então, tem sido dessa forma, né? As pessoas chegam até nós, nos convidando, e as lives que a gente tem preparado, as que a gente fez, assim, por conta própria, porque a gente não tem tido muito espaço em função dessa demanda de convites, a gente tem tentado, a gente fez show, por exemplo, domingo, show de Páscoa, foi bem bacana a noite, e trazendo sempre essa mensagem de esperança, de força, de coragem, de ânimo, através das canções, e buscando ir ali rezando com as pessoas também. Tem sido assim. Muito bem. E é disso que a gente está precisando. É verdade. Oi, Ju, vamos mais uma música, então, agora? Vamos cantar a Vitória, que a gente está falando dessa música agora? Essa música, a Vitória, ela está no meu segundo CD, que eu gravei pela Paulinas. Então, nem tem mais CD físico para vender. Quem quiser escutar, tem que ir nas plataformas digitais da Paulinas, né? E escutar a música Vitória, da Juliana de Paula. Se a batalha é dura, estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer. Se teus olhos já não brilham mais. E o teu sorriso tem ficado pra trás. Se a batalha é dura, estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer. Se teus olhos já não brilham mais. E o teu sorriso tem ficado pra trás. Não desista, Jesus te ama. A vitória é certa Unidos vamos vencer Com Jesus viver Por Jesus morrer Desistir, irmão Coragem, meu irmão Não desista Não desista Jesus te ama Não desista A vitória é certa Unidos vamos vencer Com Jesus viver Por Jesus morrer Desistir, irmão Coragem Meu irmão E essa é a ordem de Deus pra nós Coragem Não desista Coragem A todo mundo Canta comigo assim, ó Coragem Não me faça cantar, Ju É muito feio Coragem 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 Jesus te ama Que letra linda De quem que é a letra, Ju? Essa letra é de um amigo muito querido Lá de João Pessoa O Andrei Alves, né? Um amigo Há muitos, muitos anos Eu escutei essa canção Num momento bem difícil, assim Da minha vida Um momento interiormente Muito difícil Eu lembro que eu gravei Essa música Na época que a gente gravava Numa fitinha, assim Naqueles gravadorzinhos Pequenininhos E essa canção Me ajudou no processo Que eu vivia interiormente Dificuldade mesmo Com aquilo que eu não aceitava Em mim, enfim E querendo desistir Da caminhada Daquilo que Deus Tinha colocado no meu coração Inclusive de cantar Naquela época E quando eu tive a oportunidade De preparar Um segundo repertório Pra o segundo CD Essa música Ela entrou Porque ela foi vida, né? E aí tem Chega na vida De muita gente Porque ela realmente Se tornou vida Dentro de mim Então essa música é minha Eu digo a ele Que essa canção é minha De autoria do Andrei Mas ela diz muito Do que eu vivi, né? E me fez superar Muita coisa E graças a Deus Eu estou aqui Muito bem Ô Ju, por um acaso Esse seu comentário Que você acabou de fazer Ele tem muito a ver Com a próxima pergunta Que eu tinha separado Pra você Acho que tá providencial Isso aí Eu queria te perguntar É o seguinte Quando a gente Muitas vezes Está num momento Difícil Da vida Em que a gente Não consegue Se concentrar Ou não tem paciência Ou não consegue Ter cabeça Pra fazer uma oração Por exemplo Porque isso é normal Pode acontecer Com qualquer pessoa A música Ela também Pode ser uma oração Pra gente? Com certeza Eu comecei Inclusive falando Sobre isso Porque Eu sou muito silenciosa Eu canto Na hora que tem que cantar Se você perguntar Ao Alexandre Por exemplo Se eu canto Fico cantarolando em casa Eu não sou de cantar E a música Ela me ajuda muito Por exemplo Eu sou uma pessoa Que penso demais Penso mesmo Mas sabe aquele monte De pensamento Que vem E eu tenho que me controlar Inclusive Pra tipo Calma Uma coisa de cada vez Isso aqui Eu não vou conseguir resolver agora E aí a música Ela me ajuda muito Nesse sentido De me trazer esse equilíbrio E eu acredito que Na canção As pessoas vão encontrando Respostas Na música Ela vai acalmando Os ânimos Principalmente aquelas pessoas Que estão Preocupadas Ou chateadas Ou de repente Elas discutiram com alguém Nesse momento Por exemplo Que a gente vive De incertezas A canção Ela traz Essa Esse Esse sentimento Pra gente também De que vai passar Por exemplo Eu escuto muito Uma canção De uma De um poema De Santa Teresa d'Ávila De uma fala dela Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa Tudo passa A paciência Tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus basta Então imagina Você tá escutando Essa música E eu escuto Essa música aqui Tá gente? Eu fico cantando Aula anteriormente Então a música Ela nos ajuda Nesse sentido Assim De falar mesmo O nosso coração De retratar Uma realidade Que a gente Está vivendo E ela tem Esse poder Também De erguer De levantar A gente Tanto no sentido Do ritmo Vamos colocar Uma música Mais animada Pra dar uma levantada Nesse ambiente Que tá Tá pesado Então a música Ela tem esse poder É mesmo De levantar De restaurar De transformar De falar Os nossos corações De nos dar Uma resposta De expressar Aquilo que a gente Está vivendo No momento E aí a gente Se sente acompanhado Também Porque não sou só Eu que vivo Alguém também vive Alguém viveu O que eu estou Vivendo agora No sentido De sentir mesmo Próximo de alguém Que já viveu Aquilo que eu estou Vivendo também Muito Muito bem Ju Agora duas coisas Antes da gente Finalizar a live Primeiro Eu queria que você Mandasse uma Uma mensagem Pra todo mundo Que Que Tá nos acompanhando Que nos acompanhou Aqui hoje Nessa live Uma Uma mensagem de força De esperança Pra cada família Pra cada pessoa Segundo Quero que você Já emende numa música E depois que terminar a música Aí a gente volta Pra as despedidas Tá joia Olha só A mensagem Que eu tenho É de que Nós precisamos Manter o nosso foco A nossa meta Que é Deus Eu acredito Que se até agora O nosso foco A nossa meta Não estava em Deus A gente precisa A gente precisa Com tudo isso Direcionar A nossa vida Pra ele Por que eu estou Falando isso A palavra diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E tudo mais E tudo mais Vos será dado Tudo mais Vos será acrescentado Então quando a gente Tem um foco Uma meta A gente sabe Onde a gente quer chegar Tudo que a gente Vive aqui na terra Porque a gente sabe Que tudo passa A gente vive Uma situação hoje Que a gente Daqui a alguns anos A gente lembra dela Como se fosse Nossa É passado Foi uma situação Que eu vivi E eu consegui superar Então se a gente Foca realmente Onde nós precisamos Fixar o nosso olhar Que é em Deus A gente não se perde Ao longo desse caminho A situação está difícil Está É muito duvidosa Traz constrangimento Traz medo Traz ansiedade São tantos sentimentos Que as pessoas Vão relatando Nervoso Enfim Traz divisões Também Hoje um pensa De um jeito Outro pensa De outro jeito Mas a gente Tem que imaginar Que tudo isso Vai passar Eu quero cantar Essa música Porque diz justamente Da mensagem Que eu estava Partilhando Com as pessoas Que o nosso alvo Precisa ser Jesus Tenham pra mim Que os sofrimentos Daqui Desta terra Não se comparam Com a alegria Que nos espera No céu Tenho pra mim Que as glórias Daqui Deste mundo Não tem valor 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 Ante o maior Tesouro Que é Viver pra sempre Com o meu Senhor Por isso eu deixo Tudo por Ele Por isso eu faço Tudo por Ele Por isso eu vivo Tudo com Ele Pra viver Com o meu Senhor Por isso eu deixo Tudo por Ele Por isso eu faço Tudo por Ele Por isso eu vivo Tudo com Ele Ele é o meu tesouro O meu alvo É conhecer Jesus Minha meta é conquistar O céu completo em mim Pra ressuscitar Com o meu alvo É conhecer Jesus Minha meta é conquistar O céu completo em mim As cores daquela cruz Pra ressuscitar Com Ele No dia final Tenho pra mim Que as glórias Daqui Deste mundo Não tem valor Algum Ante o maior Tesouro Que é É viver Viver pra sempre Com o meu Senhor Por isso eu deixo Tudo por Ele Por isso eu faço Tudo por Ele Por isso eu vivo Tudo com Ele Pra viver Com o meu Senhor Por isso eu deixo Tudo por Ele Por isso eu faço Tudo por Ele Por isso eu vivo Tudo com Ele Ele é o meu tesouro O meu alvo É conhecer Jesus Minha meta é conquistar O céu completo em mim As dores daquela cruz Pra ressuscitar Com Ele No dia final O que Deus tem reservado Pra nós É infinitamente melhor Que o melhor Dos nossos sonhos O que Deus tem reservado Pra ti É infinitamente melhor Que o melhor Dos teus sonhos O meu alvo É conhecer Jesus Minha meta é conquistar O céu completo em mim As dores daquela cruz Pra ressuscitar Com Ele Canta comigo O meu alvo O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar O céu completo em mim As dores daquela cruz Pra ressuscitar Com Ele No dia final Aplausos Aplausos Ô Ju Olha Muito obrigado Viu Você ter reservado Um tempo Pra falar com o Portal A12 Falar com a gente Falar essas coisas Tão bonitas Cantar Tão bonito pra gente Com essas letras Maravilhosas Que você tem Viu Tá bom Eu que agradeço o convite Quero mandar Um beijão A todos os seguidores Que estão aqui O Rui É lá de Portugal Que tá aqui com a gente A minha mãe Que já entrou Que já saiu Que já mandou mensagem Um beijo A Leilane O Rodrigo O Mazinho Que tá trabalhando E disse que Ah, eu vou aproveitar No trabalho E vou ficar Ouvindo vocês Quem mais aqui? Arianna Alguém falou aí Eu Arianna Falou eu Eu, foi Michelle Abrantes Uma amiga Cantora também Católica Maravilhosa Andressa Oliveira Regina Que é aqui do Rio A irmã Clausimara Que é uma freira Romírez É isso? Romírez também Enfim Todos aqueles Que estão conosco Nessa hora Tem gente até De Não sei se ainda Tá por aqui Joana D'Arc De New Jersey Falando aí Olha Tem gente também Lá de Cuiabá Romírez Tá dizendo Ju Amamos muito Você Obrigado Pelo carinho Nos abençoe É o Rui Dizendo aí Deus Nos abençoe Abundantemente Amém Feliz Páscoa Pra vocês Gente Estamos nas Oitavas de Páscoa Né? Sim Eu também Agradeço A todos os Dois do A12 Que tá acompanhando As nossas lives Todos esses dias Quero mandar aí Um abração Pra meu amigo Alexandre Meu irmão Fala que eu tô Dando um tchauzinho Pra ele Ele não tá ouvindo Feliz Páscoa Viu? Pra você também Obrigado Quando acabar Essa pandemia A gente tem que Marcar de tomar Um café É verdade Tem muita coisa Pra conversar Ju Obrigado Mesmo Verdade Agora Antes de Terminar Eu quero Dar os avisos Para o que há Eita Os seguidores Do Portal A12 Que estão Acompanhando Essa live Agora Que de repente Ainda não conheçam Tanto o trabalho Da Juliana de Paula No ano passado Nós fizemos Uma entrevista Muito legal Se chama 10 minutos de prosa Com a Juliana de Paula Tá lá no A12 Tem um post Sobre essa entrevista E também A entrevista Tá no nosso canal No YouTube Do A12 Só digita lá 10 minutos de prosa Com a Juliana de Paula E vocês vão saber Aí detalhes Da carreira dela Da vida E tudo mais Os outros avisos Paroquiais Que eu tenho Pra dar Antes de terminar É o seguinte O A12 Continua Fazendo lives Aí Até Sexta-feira Que vem Então Eu vou Passar aqui Agora A agenda De lives Da semana Amanhã Quarta-feira É quarta-feira É A gente Tá com A apresentadora Da TV Aparecida A Jéssica Fernandes E amanhã Eu vou conversar Com a Jéssica Sobre o papel Do comunicador Nesses tempos difíceis A gente Tá tendo Que se virar Nós Que somos jornalistas Que somos comunicadores Pra poder levar Informação Pra quem Nos acompanha Na quinta-feira Eu vou Estar aqui Com o psicólogo O Carlos Soares A gente vai falar De isolamento social Estresse E Ansiedade Isso Tem sido um problema Pra algumas pessoas E a gente vai abordar Algumas questões Sobre esse assunto Na sexta Eu estou com o padre Pedro Cunha Ele que sempre Tá com a gente Aqui na 12 E a gente Vai responder Não tem um tema A gente vai responder As perguntas As dúvidas Dos leitores Dúvidas religiosas De Questões humanas Da nossa vida E tudo Que quiser perguntar Ele vai responder E é isso Ju, brigadão Mais uma vez Fica com Deus Beijão Deus abençoe Deus abençoe E até outra oportunidade Que Deus quiser Vocês também Tchau, tchau Beijo Tchau, gente Beijo